Plantão da Guarda Municipal de Pacajus. Fazemos isso toda segunda-feira aqui na sede do Comando da Guarda, na Secretaria de Segurança Pública do município de Pacajus. Mais uma vez, eu agradeço ao comandante Jorge Luiz, que tem sido um parceiro, em levar as informações sem esconder nada, sem varrer nada para debaixo do tapete, realmente o que aconteceu. E eu posso dizer o seguinte, tivemos um plantão de final de semana movimentado. Foram furtos, foram homicídios, houve também muita operação policial em Pacajus, muitas abordagens foram realizadas, convênio de polícia militar, raio, guarda municipal, DETRAN, DEMUTRAN, Carvalaria, SWAT, tinha tudo que se imaginasse aqui em Pacajus. Meu amigo Jorge Luiz, plantão movimentado hoje. Bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes, plantão movimentado. Esse final de semana, a semana com esse final de semana foi muito movimentado, mas as ações da guarda sempre também dando continuidade, atendendo a população, e nós estamos aqui para dar satisfação do serviço prestado à população de Pacajus. Vamos começar pelo relatório que você tem aqui em mão. Nós temos aqui as ocorrências atendidas, que a gente faz um levantamento semanal, e principalmente no final de semana nós tivemos apoios aos demais órgãos de segurança, foram três apoios, inclusive essa saturação, essa operação que esteve sendo realizada ontem, na parte de duas, duas e meia, onde se organizamos ali, a guarda, a polícia militar, na pessoa do tenente coronel Jesse Vanto, que está à frente aqui da companhia, tenente Toscano, e o pessoal. Tivemos o grupamento do raio, tivemos o corpo de bombeiro fiscalizando, várias equipes, polícia civil, o pessoal do Getan, do grupamento de moto da guarda, e as equipes todos empenhadas para dar uma segurança à população de Pacajus no dia de ontem. Tivemos apoio do Urbano, que é um patrulhamento que estamos fazendo, dando prioridade à aldeia, aldeia parque e cipó, que é onde está tendo muita, inclusive já parou, né Alex, para você ver, onde a guarda, a polícia está presente, diminui o aumento, diminui o aumento de assalto, de moto tomada de assalto, de furto de celulares, dessas situações. Foram seis, após os diversos foram uma, furto, foi um, né, esse furto, né Alex, dá o destaque, né, que saiu, foi gravado, né, as câmaras de vídeo, né, filmaram um elemento aí, audacioso, entrou na secretaria ali pela câmara, e conseguiu abrir a janela, né, e entrar, né, Alex, se eu e você for entrar naquela janela ali, nós caímos e a gente morre, eu não sei como é que um câmara daquela ali entra tão fácil numa janela daquela. Parece que tem sabão no corpo. Não sei, mas você vê lá que é real, né, e é impressionante como é a agilidade desses indivíduos, né, e temos esse furto, né, e graças a Deus, né, devido à divulgação, a gente já tem mais ou menos a certeza de quem é, né, estamos à procura, claro, né, a polícia civil também está ciente, né, e foi abandonada essa mesa, né, essa mesa de som, que chama, né, do aparelho de som, chama mesa de som, foi abandonada aqui no mercado, já se encontra aqui, né, na recepção da guarda, o pessoal vieram deixar aqui e nós vamos devolver, né, entregar a câmara municipal de Pacajus, né. Então foi esse furto que deu muito destaque, né, devido a essa audácia desse bandido. A abordagem foram 29, viu, Alex, essas abordagens foram intensificadas devido também ao patrulhamento e devido também a blitz, né, a saturação, a operação com a polícia militar. Então foram 29 por parte da guarda. Tentativa de arrombamento foi uma, moto recuperada, moto roubada foi uma, e o homicídio, né, Alex, tivemos um homicídio ontem, é, meio-dia, por volta de meio-dia, uma hora, antes de começar, né, a saturação, a operação, o homicídio aconteceu no bairro Banguê, ali na próxima, a granja, né, que chama, no bairro Banguê. A vítima, a gente só tem a priori, viu, Alex, é conhecido como Rodrigo, né, muitas informações dizem que ele já responde, já respondia, já esteve preso, né, então essas são as ocorrências atendidas pela guarda. Vamos lá, destaque, vocês vão ver nas imagens aí que nós estamos publicando, o momento em que um elemento adentra no prédio da Secretaria de Saúde por trás, que ali é a Secretaria de Saúde e tem o prédio da Câmara, né, as janelas da Câmara ficam pro lado da Secretaria, a garagem da Secretaria, esse elemento vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí ele circulando, entra, né, pela janela, sai e leva a mesa de som, essa mesa de som que vocês estão vendo na imagem aí, né, que foi recuperada, que foi encontrada, depois abandonada, segundo Jorge, o elemento já foi identificado, agora a questão de dias e horas, pra que a Polícia Civil possa prendê-lo. Mas nós tivemos também um homicídio da bala ocorrido no domingo, por volta de 12h30, 13h, né, quando a polícia estava se preparando pra iniciar uma operação policial, chega a informação de um homicídio da bala, uma pessoa identificada apenas como Jorge Rodrigo, também a informação que nós tínhamos aqui, ele já esteve preso, não sei o motivo da prisão dele, e não sabemos também ainda o que motivou, e só o homicídio disse que ele estava de moto, e alguém o seguiu, não sei se em outra moto, em outro carro, e acabaram o executando. Os elementos estavam de moto também, sabe dizer? Chegou de informação, já eram dois elementos de moto, que encostaram, aparelharam e fuzilaram. Executaram. E executaram. Foi a execução, foi a execução. Vocês estão vendo a imagem aí, né, nós temos a imagem do rapaz já morto, tem imagem dele vivo aí, esse rapaz, vocês estão vendo a imagem dele aí. Jorge, foram as duas ocorrências que mais chamam a atenção. A mesa de som da câmara que foi roubada, né, foi furtada, roubada, foi recuperada, o elemento abandonou, ele sabendo ele que ia ser reconhecido, abandonou, já está aqui, já vai ser entregue a câmara. E esse homicídio agora, com tanto amparato policial que estava ontem, Demutran, Guarda Municipal, Detran, Raio, Polícia Militar, Polícia Civil, era um amparato muito grande de viaturas, assim mesmo, não inibiu o homicídio que ocorreu no bairro do Pajeú, lá na granja, no Banguinho. É, os elementos, quando eles vão fazer, não tem também um médio esforço, né, já tem o pronto deles, né, não inibiu, né, e eles foram mesmo e executaram, né, quando eles querem fazer, né, inclusive levaram uma sorte assim, por quê? Porque estavam se organizando aqui o amparato policial, a guarda, todo mundo, né, e o homicídio foi logo mais cedo, né, mas isso aí também não inibe não, eles, quando querem executar, saem para executar... É uma ação premeditada. Premeditada, quando eles, esse tipo de homicídio, né, de execução, já é premeditado, já vai para acontecer, quando não acontece é porque Deus não quer naquele momento, mas já sai pronto para fazer e fazem. Ô Jorge, essa ação policial, essa operação que houve no final de semana, Demutran, Detran de Fortaleza, Polícia Militar, o resultado dessa ação? Foram muitos veículos apreendidos e levados para Fortaleza, né, para o Detran de Fortaleza, a apreensão foi feita pelo Detran e foram levados para Fortaleza. Foram muitos veículos apreendidos? Então, Alex, existe, né, essa situação, qual é? Ninguém está perseguindo, ninguém está prendendo de cidadão, não. A gente, existe todo um projeto de estrutura da saturação, da operação, o que acontece? Se está sendo abordado e está irregular, para isso que tem o Detran, para isso que tem o Demutran, é averiguado o seu transporte, se estiver irregular, vai ser recolhido até se normalizar. Então, a guarda e a polícia não estão aqui perseguindo o cidadão, está, pelo contrário, nós estamos para dar segurança, a sensação de segurança, o cidadão gosta dessas coisas que acontecem na cidade, dessas operações, né, com a guarda, a polícia, a RAI, o Getran, o Demutran. Agora, se tem alguém irregular, aí a gente também não tem culpa e o trabalho tem que ser feito. Uma coisa que a gente tem que colocar aqui, eu digo como cidadão, se você não quer ter perturbação, ande com a documentação. Quem anda sem a documentação exigida pelo Denatran, né, pela lei de trânsito, ele sabe que ele corre o risco de ser abordado ou ser multado ou ter o veículo aprendido. Então, você sai consciente, olha, se eu for apreso, se eu for, não, se eu for feito uma abordagem, eu estou sem a minha carteira de habilitação, eu não tenho, o risco que eu corro de, do meu veículo de ser aprendido, é grande. Então, quando você vai para a rua de forma irregular, você corre o risco de ser abordado e ter essa importunação. Com certeza, né, e outra, né, o principal também dessas operações de grande porte, é mais o que? Mais é a segurança, é a abordagem, né, e a pessoa suspeita, né. Alex, a gente vê, nós temos imagens do vídeo monitoramento, é porque a gente não pode estar divulgando, mas você vê, nas imagens a gente vê, Alex, o cara vai, a pessoa, né, o elemento vai aqui numa boa, um de uma hora para a outra, ele sai com a arma, você menos espera, o cara é a pé, é de bicicleta, é de moto. Como houve o caso daquele casal andando de mãozinha dada na rua, ou houve a mulher na moto, ele se fala aí? Quem é que ia desconfiar, pelo amor de Deus, que nem o FBI, a melhor polícia do mundo, ia desconfiar de um casal daquele. Um casal parecia pessoas normais andando na rua. Justamente, então o que acontece, o trabalho de preventivo e ostensivo é isso, é abordar, então hoje nós estamos abordando é tudo, teve suspeito, tem que ter fundamentado, né, a suspeita, denúncia via telefone, o pessoal da polícia militar também, porque, Alex, hoje em dia não tem mais como você dizer que é cidadão, infelizmente tem que abordar, se tem de denúncia, aborda. Esse exemplo aí é concreto do casal, quem ia desconfiar daquele casal? Então hoje, essas operações que acontecem, é de grande revalia, de grande valia para a cidade. Vai permanecer? Vai permanecer, o Tenente Coronel disse, informou, né, que vai permanecer essas operações na cidade de Pacajus. Com imagens de Edne Oliveira, Alex Montenegro para o programa Ponto a Ponte. Jorge, obrigado, hein? Estamos à disposição, Alex, qualquer sinistro, a população, se achar necessário, ligue para o 153, Guarda Civil Municipal de Pacajus, justamente em forma para ligar, ligue para a Polícia Militar, 190, é uma solicitação do Tenente Coronel, do pessoal da Polícia, 190 Polícia Militar, 153 Guarda Civil Municipal de Pacajus, estamos à disposição, né, Alex?